E aí galera, bem antes de mostrar ele funcionando lá na TV, vocês viram aí que a gente fez, fizemos aí a manutenção preventiva nele, tinha bastante poeira, bastante sujeira, mas agora ele está limpinho, zerado, pronto para o seu próximo dono, um colecionador, porque isso aqui é edição de colecionador, isso aqui não dá vontade nem de usar ele, principalmente o controle. Ó, vou mostrar primeiramente a caixa aqui ó, ela está inteira, tem aqui o número de série dele ó, final 3548, depois a gente vai conferir lá ó, todos os lados dela está bem conservada, bem inteirinha, atrás aqui ó, então está perfeito, beleza? Então aqui agora eu vou abrir a caixa para vocês verem como é que está por dentro, tá galera? Então a gente tira aqui ó, primeiro você abre aqui, os caixos da Xbox tudo igual, tá? Com diferenciação aqui para a parte interna aqui ó, olha só, começa por aqui já ó, vou pôr um pouquinho para o lado aqui ó, senão não vai caber, olha só o controle. Como diria um amigo meu, dá um bico, dá um bico nesse controle aqui ó, Olha, ele já vem numa capa plástica aqui ó, própria dele mesmo, tá? Isso aqui vem como um videogame. E olha só esse controle aqui ó, olha o detalhe dele, olha ele no detalhe. Ó, perfeito. Esse controle aqui, eu acho que nem foi usado muito, tá? Esse console aqui, o dono dele, que comprou na BGS, ele era console de prateleira assim ó, nem usava. A gente pensa que é uma sujeira, alguma coisa, mas não, é detalhe da pintura mesmo ó. Aqui ó, direcional dourado aqui ó, não tem desgaste nenhum. Para não falar que o controle está zerado 100%, Essa borrachinha do analógico aqui ó, já está um pouquinho lisa em relação a essa daqui ó. Porém, eu só não troquei, eu tenho borracha nova aqui para colocar, só que elas são pretas, tá? Padrão Xbox One. E essas aqui é do próprio console, então, da própria edição. Então, eu resolvi não trocar essas borrachinhas, deixar as originais, porque elas ainda estão boas. O ideal é que se for usar esse controle aqui ó, você use com aquelas capas de proteção para não desgastar, beleza? Mas o controle está perfeito aqui ó, tem aqui ó, o lacre, tem o lacre aqui de quem eu comprei, tem aqui a etiqueta, Então, é um controle que nem foi aberto. Eu nem abri ele, não revisei ele, porque ele está perfeito, ele funciona perfeitamente, beleza? Então, eu vou colocar aqui na capinha. Aí ó. E aqui nós vamos colocando agora aqui do lado, aqui ó, o que vem aqui. Aqui ó, só são enchimentos, tá? Esses dois compartimentos aqui ó, eles são vazios. Aí você tira esse aqui de cima ó, aí começam a aparecer as coisas aqui. Aqui do lado, ó, vem esse cartão do jogo, tá? Que é da edição, ó, o Advance or Fire. Eu vou voltar aqui a capa dele aqui ó. Deixa eu só virar rapidão aqui ó. Que é esse jogo aqui ó, que vem aqui ó. E tá vendo aqui ó, essa parte aqui ó, é de você raspar aqui pra tirar o código. Não foi usado ainda, tá? Então fica aí pro próximo dono. A opção se vai resgatar ou se vai deixar intacto, beleza? Eu, se fosse meu, se eu fosse ficar com esse aqui, eu já resgataria, por quê? Porque esse console aqui já tem nove anos, desde que foi lançado. E a gente nunca se sabe quando que esses códigos aqui vão valer. Ele deve tá valendo ainda, tá? Mas a gente não sabe aí daqui cinco, dez anos como é que vai tá. Eu, 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 é, recomendo resgatar esse código aqui, beleza? Mas vai do gosto aí, beleza? Tá aqui ó, o jogo. Porém, como eu não tenho certeza que esse aqui está funcionando, que esse código que está aqui esteja funcionando, eu vou mandar junto com esse console, inclusive já instalei no console, esse aqui ó, o Call of Duty Black Ops 3. Eu não tinha o Advance Warfire em mídia, mas eu vou mandar esse joguinho aqui ó, tá completo, com o manual, os encartes que vem nele aqui. Ó, os jogos de hoje em dia nem manual vem mais, tá? E o disco zerado, mas já tá instalado aqui, pra jogar é só pôr o disco no drive e jogar, beleza? Fora isso, vem aqui os panfletinhos que sempre vem em qualquer Xbox, qualquer Xbox, aqui ó, o início rápido, como é que liga, e tal, e tal, e tal, e aqui o panfletinho aqui de segurança que eles sempre mandam, né? Pode ver que tá tudo muito bem conservado, tudo inteirinho. Tem mais um cartão aqui ó, esse aqui ó, ele tem um código aqui ó, que eu acho que deve ser, é, deve ser alguma coisa extra do jogo. O código tá aberto aqui ó, eu não sei se foi usado, então, vai também aí do, vai também aí do dono aqui, comprar ele e testar pra ver se funciona esse código aqui, só que esse aqui já tá aberto aqui, beleza? Então tá aqui, tudo certinho, agora sim, vamos continuar aqui de onde paramos. Vamos abrir a caixa aqui ó, beleza? Então o controle tava aqui, aqueles panfletos e o jogo tava aqui, e a gente abre aqui ó, a gente tem os cabos, aqui é cabo, cabo de força, que liga na fonte, e o cabo HDMI, tá? A gente tira mais esse papelzinho aqui, temos a fonte ó, tá vendo? A fonte aqui, ela vai com o cabo aqui dentro, numa dessas, desses enchimentos aqui ó, aqui ó, fonte original, se eu não me engano, ela é bivolt, tá? Deixa eu ver aqui, Não, desculpe, essa daqui é 110, tem alguns Xbox One que é fonte bivolt, esse aqui não é, esse aqui é 110, beleza? Fonte 110, aí a gente tira essa primeira parte, ó, tá vendo aqui ó, que é só enchimento ó, não tem nada aqui, é só pra acomodar aqui as coisas que vem. Como eu comentei no vídeo, a única coisa que não vem no set dele completo, pra deixar ele zerado, é o headset. Esse não vem, tá faltando. O resto tá tudo com ele aqui, em ótimo estado de conservação, por sinal. Agora vamos à joia da coroa, olha o console, olha como é que ele vem aqui ó, ele vem nessa embalagem aqui, que é tipo um plástico, né? Em volta, e também tem as espumas aqui ó, pra segurar ele ó. A gente vai tirando aqui ó, deixa eu colocar aqui pro lado, e o console tá aqui ó. O console já mostrei pra vocês aí na manutenção, mas é só, eu só queria fazer esse unboxing, digamos assim, pra mostrar o estado de conservação deste, deste item, né? É muito bonito, muito bem conservado, tá aqui o carinha. Olha aqui ó. Olha a frente dele aqui ó. Não tem nenhum risco, nenhuma mancha, nenhum, nada. perfeitamente limpo. Tá aqui o lacre, porém eu cortei ele, vocês lembram lá na manutenção, eu cortei ele, tá? Aqui atrás, as grafias aqui, todas perfeitas, tá? Aqui ó, as laterais, ó, perfeita. Parte de cima, perfeita. Parte de baixo, perfeita também. Eu vou conferir com vocês aqui, o número de série dele. Aqui ó, final 3548, é o mesmo que tem na caixa, beleza? Então, tá batendo tudo aqui ó, tá bem grandão aqui do lado também ó. 3548, beleza? Então tá aí, demonstração do Xbox One, edição, Call of Duty, Advanced Warfire, que, eu vou disponibilizar para vocês aí, nos nossos canais de Marketplace. quem tiver interesse, já pode comentar aí no vídeo, que eu vou dar preferência a quem entrar em contato primeiro, beleza? Então agora, eu vou montar ele na TV, vamos ver esse carinha funcionando. E aí galera, agora sim, voltando com o nosso Xbox One, edição Call of Duty, eu vou testar ele com vocês na TV, mas eu quero que vocês prestem atenção no som que ele faz quando a gente liga. Aqui ó, tô com o controle original dele aqui ó, eu vou ligar ele aqui, para vocês verem. Ó, liguei aqui ó, prestem atenção. Viu só? Ele faz um barulhinho ali ó, e quando você põe o disco, também faz, eu vou mostrar para vocês. Quando põe não, quando é jeta, se não me engano. Eu vou entrar aqui na minha conta pessoal, vou colocar o pin. Beleza galera, tá aqui, entramos no console. Pode ver aqui ó, que tá aqui o Need for Speed Hot Pursuit, que foi o último que eu joguei aqui. Eu instalei através do Game Pass, beleza? Eu tô com a minha conta pessoal aqui, então eu tenho o Game Pass. Então eu instalei pela internet, eu queria testar então, um jogo pelo disco, e um pela internet. E tá aqui o outro, Call of Duty Black Ops 3, que é o do disco. Então eu vou colocar o disco aqui, porque sem o disco, ele não vai rodar. Eu não sei se ele tem não. No Game Pass, eu acho que não tem. Então eu vou colocar aqui. Se ele tivesse no Game Pass, ele rodaria, tá? Vou colocar aqui ó, tá aqui o disco, a mídia zerada ó, não tem um risco, um nada aqui ó. Olha eu aqui ó. Um nada aqui ó, vou colocar aqui pra vocês verem, que ele roda de boa. Depois na hora que eu ajeitar esse jogo aqui, eu quero que vocês prestem atenção no barulhinho que ele faz também. Aqui eu vou colocar aqui o Call of Duty, só pra mostrar que tá funcionando, porque eu não sou muito desse tipo de jogo aqui, não sei jogar, não curto, sinceramente eu não curto. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, que tá meio... não dá pra escutar. E aí ó. Eu não quero conectar esse servidor nenhum. Aqui ele tá conectando. Aí, conectou. Aqui ó, campanha. Continuar a história, quando eu instalei ele, eu já comecei ela, né? Então, só pra vocês verem aqui ó, a ação, né? E aí é o que eu me lembro. O que eu vou fazer com ele, só que te amo, eu vou fazer com ele. E aí, eu vou fazer com ele. Aqui vai começar aquela historinha de novo Bem, vamos rodar aí Vamos pular isso aí Vamos acabar com isso Então dei agora aqui Tá vendo? O que é isso aqui? Acho que tem alguém atirando em mim aqui O controle tá vibrando muito O cara mandou calar a boca Olha, tô no meio do fogo aqui Tô pegando fogo Como é que abre aqui? Bem, eu não vou continuar nesse jogo aqui Porque eu não sei lufas dele, beleza? Vai ter alguém me atirando aqui, acho Beleza? Vamos voltar pro início aqui É só pra testar Agora galera, presta atenção No eject do disco aqui Olha o barulhinho que ele faz aqui Você viu que ele faz um Cara, eu sinceramente Quando eu usei esse console pela primeira vez Eu pensei que o drive tava com problema Que tava me riscando os discos lá dentro Mas daí não, né galera? Ele tem um efeito sonoro ali da edição e tal Fica aí de aviso aí pra ninguém se assustar Beleza? Então tá, agora vamos testar um jogo que eu curto mais Que é o Need for Speed Que esse aqui tá instalado Via Game Pass Não precisa do disco Quem tiver o Game Pass Quem Se o futuro dono desse console tiver o Game Pass E gostar desses jogos aí Eu vou deixá-los instalados, beleza? Lembrando, tem o cartão do jogo Da edição do console Que não foi usado Recomendo tentar usar ele Pra ver se ele funciona ainda, tá? Pra não perder o jogo Eu acho que ainda funciona Esse aqui ficou alto demais Esse Hot Pursuit é meio antiguinho Ele é de 2000 Ele é, esse aqui já é o remasterizado Mas se não me engano ele é de 2016, 2017 Já saiu muitos outros Need for Speed em cima dele Mas ele é um jogo muito bacana Recomendo aí pra quem ainda não jogou e gosta Da franquia, tá? O Rivals também é bom O Payback é bom O Hit é bom Esses Need for Speed novos assim São muito legais A única ressalva que eu tenho Com esse Hot Pursuit aqui, ó Que ele não é compatível Com o volante da Logitech, né? O G920 Não é compatível Você tem que jogar no controle Os outros mais novos são Vou continuar aqui a minha carreira Vamos jogar um rapidão aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui tem SCPD aqui, ó Se eu não me engano É... É polícia Deixa eu testar aqui Esse aqui eu já jogo no meu console Que eu tenho aqui Eu já tenho ele salvo aqui Um progresso Deixa eu ver se é polícia Ah, não é, não Vamos com um Porsche Vamos com um Porsche preto aqui, ó Tem uns aqui que é polícia Você pode ser policial É muito legal Você correr atrás dos malucos aí Quando é online, então é mais louco ainda Porque os caras que correm São outros jogadores Então eles fazem umas loucuras aí Que o computador normalmente não faz Então é bacana Vai estar muito alto Vou baixar um pouquinho Agora já estamos no... On drive aqui, ó Tá chuva ainda Esse cara não tem dó de mim, né Eita Já dei uma... Já fiz uma tatuagem Na pintura do carro Aí aquele drift Bacana aqui, ó Chovendo não tem como, né 200 por hora na curva Ali não tinha como No volante é um pouquinho mais fácil De fazer essas curvas Aqui no controle Você sabe que tem uma espuminha, né Que controla aqui O esterçamento dos analógicos Aquelas espuminhas Deve ajudar bastante em jogo de corrida Nossa, olha Olha, ele tem uma curva nervosa Diminuiu um pouquinho, né Eu não sei qual que é o objetivo Dessa... Se eu estou indo Para algum lugar Correio Olha, 305 por hora, hein Aí sim, hein O carro anda bem na chuva até, hein Tomara que o YouTube não me pegue Com o direito autoral Dessa música que está tocando Se bem que não dá nem para escutá-la direito Está bem no fundinho Olha o trisco Ah, é o caminhão Pum Ei, caramba Olha o caminhão Está lá na minha frente Segue o bairro Olha a cachoeirona, ó Tinha um caminhão no caminho, rapaz Estão chegando Graças a Deus E eu acho que eu fiquei Eu bati, né Aí não consegui Eu tinha um tempo, acho Para concluir Vamos escolher uma outra missão Uma que seja corrida Vamos ver aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Camaro Putz, essa porcaria de camaro Eu não tenho outros carros, né Vamos com o camaro mesmo Camaro amarelo, não Vamos, pô, vamos de camaro Deixa eu ver Enquanto eu fui preto Vou com um laranjão Vamos com esse laranjão, hein Deixa eu colocar mais perto da TV aqui, ó Daí fica focado mais no jogo Agora o console vocês já viram mesmo Aqui, ó Assim, assim fica mais Mais perto Será que é corrida isso aí? Acho que é corrida esse Ah, esse é corrida Esse sim Aí sim, aí sim Agora eu gostei Só carrão aí, ó Qualquer triscadinha no controle Ele já vira Olha a curva Olha a curva Só no drift aqui, ó Vamos dar um turbo aqui Para pegar esses motos Foda que eles também Eles também usam Cortar caminho aqui Ai, não era ali Errei a entrada Ah, droga Perdi tempo agora Tem uns lugares aqui Que dá para cortar caminho Ali no mapa do lado Ali você vê que Tem uns caminhos Meio marronzinhos Aquele lá Você corta caminho Nossa, ali tem uma curva Lazarenteada Aqui, ó Droga Estou fazendo a curva Mal Nossa Foi olhar ali Para o velocímetro ali Quando eu vi Já estava na cerca Vamos dar mais um turbo Aqui Vamos alcançar Esse cara O cara fica me fechando Pensando O que é quem Olha, um helicóptero Passou ali Olha, tem mais uma curva Lazarenta Ali para fazer Caramba Os caras fazem a curva Muito rápido Olha, olha eles cortando Caminho ali Olha que saíram Saíram bem na frente Nossa, o turbo aqui é bom Mais uma curva Espera aí Vou gastar tudo aí O que? Cheguei em segundo Pô, pô Mas por um pelinho Hein, galera Por um pelinho Por um pelinho Que eu não ganho essa corrida Mas está valendo Gostei, gostei da corrida Beleza? Então, eu não vou me alongar muito Esse vídeo já ficou gigante A gente mostrou toda a manutenção dele Todo o unboxing da caixa dele Agora mostrando ele funcionando Está aqui, vou mostrar aqui de perto de novo O nosso Xbox One Muito bonito Eu achei muito bonito Essa edição aqui Beleza? Então, galera Então, fica aqui O meu agradecimento A você Que assistiu o vídeo até aqui O meu muito obrigado E também peço Que se você assistiu até aqui É porque você gostou Então, se você gostou Deixe o seu like Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E aproveita para ativar Aquele sininho lá Que assim você é notificado Quando tem vídeo novo Aqui no canal Beleza, galera? Acesse também o MGA No Facebook Nós temos lá Os produtos anunciados No Facebook a gente tem Um, digamos assim Uma coletânea maior De anúncios Porque é mais fácil de anunciar Porque na Shopee Além de ser um pouco mais chato Eles também tem muita taxa lá A gente tem que Acabar aumentando muito o preço Então, tem coisa que não compensa Então A maioria das coisas Está no Facebook E algumas delas Estão na Shopee Beleza? Então eu peço Que vocês acessem lá Dá uma olhada Quem sabe alguma coisa interessa Inclusive este console Vai estar lá daqui a pouco Beleza, galera? Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima E até a próxima